Notícia bomba para todo o Brasil, acaba de sair novas informações para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Antecipação do 14º salário dos aposentados agora no mês de dezembro em parcela única de R$ 2.200. Acabam de sair novas informações a respeito desse que é o projeto mais aguardado pelos beneficiários agora nesse ano de 2021 e você vai acompanhar todos os detalhes e as últimas informações sobre esse novo benefício que já está sendo antecipado e muitos segurados estão aí fazendo uso desse dinheiro do 14º salário. Além disso, ótimas notícias saíram agora e a margem social de R$ 20 mil para aposentados do INSS teve uma nova reunião. Mudou tudo e você beneficiário que está precisando aí de um bom empréstimo pode começar a ficar mais alegre porque ficou definida uma proposta sobre essa margem social que você vai entender agora aqui nessa live tudo o que aconteceu nessa reunião. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS, o seu canal de notícias oficial. Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Boletim INSS dando hoje início a mais uma live de extrema importância com ótimas informações que foram divulgadas, novidades importantíssimas nessa manhã sobre a nova margem social e também sobre o 14º salário dos aposentados que está sendo pago, já está sendo antecipado agora no mês de dezembro mas você tem que prestar muita atenção para entender então como vai funcionar essa antecipação onde muitos beneficiários, muitos aposentados já estão sacando o dinheiro desse 14º. Eu quero desde já agradecer aqui a sua presença e mais uma live e convidar você beneficiário que ainda não se inscreveu aqui nesse canal, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo venha fazer parte do canal com a maior credibilidade dos aposentados aqui na internet onde mais de 150 mil beneficiários já são inscritos e acompanham diariamente aqui as novidades sobre o seu benefício. Então aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não ficar para trás, porque aqui você vai sair sempre muito bem informado. O abraço de hoje eu quero mandar aqui, vai para a cidade de Cafelândia, no estado de São Paulo para a nossa querida inscrita Clétia Cotrim, um grande abraço para você e muito obrigado pela sua audiência Clétia. Aproveita pessoal, já comenta aí embaixo também de qual canto do Brasil você está assistindo essa live que no próximo vídeo aí eu vou mandar um abração para você. Vamos passando agora para a vinheta e logo na sequência eu retorno aqui com mais informações e com as últimas novidades sobre o INSS. Solta a vinheta! Certo pessoal, estamos de volta e agora já vamos dar início a esse boletim. Vamos começar falando sobre a margem social, onde saíram novas informações e na sequência eu venho comunicar a vocês essa grande novidade do 14º salário, tá? Tá na tela aí para você acompanhar. Nessa última terça-feira foi realizada uma reunião extraordinária deliberativa sobre o tema da margem social na comissão de trabalho, administração e serviço público. Recentemente as reuniões que ocorreram com a margem social fez com que os aposentados não criassem mais tanta expectativa com a aprovação do projeto. E realmente pessoal, não deu para criar expectativas, né? Não deu para fazer planos contando aí com o dinheiro da margem porque infelizmente dentro aqui do nosso país nós temos parlamentares sem vontade onde diversas vezes aí acabaram retirando esse projeto da margem social de pauta nas reuniões e isso fez com que atrasasse demais esse projeto, né pessoal? Vocês sabem muito bem que foi isso realmente o que aconteceu. Inclusive eu quero que você comente aí se você é um dos beneficiários que está no aguardo aí pela margem social. Pode deixar escrito aí nos comentários porque é importante também comentar, ver quantas pessoas precisam porque isso com certeza influencia, isso é estatística e pode sim ajudar na aprovação, tá? A margem social é de autoria do deputado federal Pompeu de Matos. Esse projeto será uma modalidade de empréstimo aplicável a quatro grupos que serão eles os aposentados, pensionistas, servidores públicos e militares. Inicialmente a taxa de juros da margem social era de 5% ao ano mas em uma reunião uma emenda que já foi aprovada pelo parlamento reduziu a taxa pela metade e agora se for aprovada essa margem ficará com taxa de juros de 2,5% ao ano, pessoal. Olha que ótima notícia, né? Tivemos então aí no último dia 7 de dezembro uma reunião na Comissão de Trabalho e Serviço Público onde o projeto foi pautado e nós temos uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu vou começar aí passando para vocês a notícia ruim que é que o projeto não foi votado ou seja, não teve um parecer final, não podemos dizer exatamente o que aconteceu ou quando essa margem social vai ser liberada. Mas a notícia boa é que não houve aprovação em nenhum dos pedidos de retiradas de pauta, pessoal. O que significa aí que agora pode ser uma mudança aí que os parlamentares estão começando a ver o projeto com outros olhos e comecem a realmente fazer com que saia do papel esse projeto da margem. Porém, 99% de chances, pessoal, de não ser aprovado agora em 2021, né? Temos muito pouco tempo restante aí para acabar o ano e muita tramitação que está em aberto mas também fica em aberto a possibilidade de sair essa margem social agora no ano de 2022 já pode ser até mesmo em janeiro ou fevereiro, ok? Vamos passar agora para as últimas novidades do 14º salário onde instituições financeiras estão antecipando o dinheiro do 14º salário. Você vai entender agora como isso funciona nessa live, então presta muita atenção porque não é tão bom assim como parece, ok, pessoal? Antes já vai se inscrevendo aí no canal, não perde tempo, se inscreve e ativa o sininho das notificações porque o que nós vamos ver agora é muito importante e é de utilidade pública então já compartilha essa live também. O projeto há apenas uma última comissão da Câmara dos Deputados para ser aprovado posteriormente sendo levado ao Senado e por fim pela sanção do presidente, o próprio presidente Bolsonaro aí que já deu seu aval positivo para o projeto. Como falado anteriormente, ainda deve passar por alguns trâmites sendo assim, sem ter a certeza de uma aprovação, vocês beneficiários são orientados a não aceitar qualquer tipo de crédito antecipado. Como funciona então essa antecipação, pessoal? É um exemplo do empréstimo consignado, é como se fosse a mesma coisa, né? O segurado vai lá, vai solicitar a antecipação e depois com o dinheiro, quando cair o 14º salário vai pagar esse empréstimo, essa antecipação, né? Com a parcela do 14º real, porém é aí que muitos se enganam e muitos acabam criando dívidas. Como nós não temos nada 100% definido, não sabemos quando vai haver o pagamento desse 14º e nem sabemos se realmente vai chegar ao bolso do aposentado. E aí, se não for pago, o você beneficiário aí que solicitou esse empréstimo vai ter adquirido mais uma dívida. Por mais que o presidente Jair Bolsonaro ainda não tenha sancionado, alguns bancos estão utilizando o serviço de antecipação. Nesse sentido, as instituições estão incluindo taxas de juros ao valor concedido de uma maneira extrema e abusiva ao beneficiário. Então, pessoal, muito cuidado com essas solicitações de antecipação do 14º salário. Não faça nada aí que vá prejudicar as suas finanças no futuro, porque nós sabemos que nesses momentos de debilidade financeira do aposentado, nessa crise de pandemia, né? Muitos tentam se sobressair em cima dos aposentados, então eu peço aqui para que você tome muito cuidado, atenção também, porque é muito importante, muitos aí podem estar criando dívidas para a família. Nós aqui continuamos travando a nossa luta em pró de vocês, beneficiários, porque temos reais chances, sim, de aprovação desse projeto já para o mês de dezembro, uma notícia muito boa aí. Muita coisa boa ainda pode acontecer e esperamos que haja vontade política e que os parlamentares votem o quanto antes e aprovem esse projeto que vai beneficiar milhões de aposentados do nosso país e que votem já agora, né? Antes do Natal, antes do Ano Novo, para que o aposentado tenha um final de ano digno, tá certo, pessoal? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações, agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho